Música Gostaríamos para ter ido a uma casa assombrada Uma cena que já não habita lá ninguém Que está toda destruída Só que à volta há muitas Pessoas que habitam nas casas E nós tentamos entrar lá E vinha boa gente à janela E não valia a pena O vlog é que nós vamos estar a jogar snooker Vamos gravar E vamos ter no canal só o snooker Então isso só Fiquem até com o vídeo de snooker Música 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 E bom pessoal Acabamos aqui este vlog Só que está de noite Malta nós acabamos o vlog Eu vou meter aí algumas tacadas Com os likes? Com os likes? Com os likes? Com os likes? 100 likes! 100 likes! 100 likes! 100 likes! 100 likes! O primeiro vlog também é aqui no canal do GameSteelTM 100 likes! 100 likes! Vocês viram aí o Marco? O Marco está ainda a jogar Ele não quis aparecer Espero que tenham gostado, já sabem! 100 likes! Se chegamos aos 100 likes, qual é o desafio? Chegamos aos 100 likes... O que a gente faz? Tipo, sem likes? Quando já iremos cá, vamos a uma casa assombrada Fazemos-se casa assombrada Sem likes, sem likes! Espero que tenham gostado de vídeo, deixe-me o seu like Aproveite se nos fores se inscrever Até à próxima! Fui! Fui!